Música Comunidade de suco faturilau liquidoito em Lorong se dá o que acessa a eletricidade. Timor-Leste e o Kunan, Tinaruanulona, mas a comunidade de Sira se continua a ler com a infraestrutura básica. A comunidade de suco faturilau, posto administrativo liquidoi, município de Baileu, se dá o que acessa a eletricidade. Chefe suco faturilau lamenta, tamba to o rinlorong, comunidade de Sira e suco continua a ler com a infraestrutura básica. O IDN é autoridade local, o governo, a resolver o povo e a preocupação, o sério. O IDN é autoridade local, se dá o que acessa a eletricidade. O IDN é a companhia Lima, mas a visita não. A cara que na parte é recomendável ao governo, o processo não tem que ler. Tamba o processo não tem que ler. O suco faturilau agora dá o que tem construção para o posto saúde. Mostra o que é lá. Mas a gente não encanta. O IDN é o posto, se usa calai. Equipamento, seja o que precisa, energia. Então, a gente não sabe o governo, acelera o processo. Também a gente não tem o barato, não tem o barato. A gente não sabe o que se implementa. Hoje, quando a gente não tem um banco, a gente não faz mais. A gente não sabe garantir o governo. Então, a minha filha é que a gente tem a quantidade de dinheiro. A gente tem a qualidade de dinheiro, a gente tem a quantidade de dinheiro. Então, a gente tem a qualidade de dinheiro, a gente tem a qualidade de dinheiro. Então, a gente tem a qualidade de dinheiro, a gente tem a tomada. Secretário-Administrador municipal eleou Félix Maria de Oliveira Atetem. o Governo Central e a ONU Plano, Batinanguidané, atofinaliza a instalação da eletricidade para a sul-cucira e o território nacional. Em termos de legalidade, a delega estatal, de língua municipal, está no programa de sítio do lado do Governo Central. Então, simplesmente, a segura de que a gente tem programas, a eletricidade, a gente tem programas, e está pronto a fazer, mobiliza a sul-cucira e a comunidade, a coopera para, enfim, o processo de desenvolvimento de eletricidade, de línia de tristezas, para a instalação. Suco Fatorilau, composto, Rússia, Aldeia, Rua, Rototal, População, Atosualo, Nenlu, Recintolo. Efisenia Babu, Lamberto da Silva, GEMEN.